O Supremo Tribunal Federal forma a maioria e condena mais cinco envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. O voto que definiu Pacar de 6 a 0 foi do ministro Cristiano Zanin. Além dele, Rosa Weber, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também acompanharam o relator, Alexandre de Moraes. As penas variam entre 12 e 17 anos de prisão em regime fechado. O julgamento será concluído hoje no plenário virtual do STF. Este é o segundo julgamento sobre a tentativa de golpe que ocorreu uma semana após a posse do presidente Lula. O primeiro ocorreu no plenário presencial do STF. Na ocasião, os ministros condenaram quatro acusados pela Procuradoria-Geral da República por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado.